Fala galera do Segredos do Mountain Bike, tô aqui direto do Iron Biker com um mega vídeo, um conteúdo bem legal pra você a respeito do Mundial de Maratona, que já deve ter rolado, ou deve estar rolando agora, e a gente vai falar direto com um amigo meu de infância, um cara que é conterrâneo meu, e talvez participe também um brasileiro que mora na Suíça, o Werner, deve ser isso que fala o nome dele, pelo menos é assim que escreve, e é isso, conta pra galera aqui do Segredos do Mountain Bike, Lucas, um pouco da sua história, cara, do Mountain Bike, sua história de pedal, sua trajetória é bem interessante compartilhar com a galera, e além disso, fala um pouco da sua preparação pra sua prova, conta as suas expectativas, enfim, conta tudo que você puder pra galera aqui que acompanha o Segredos do Mountain Bike, e pra você também, Werner, conta pra mim, cara, como é que é o Mountain Bike aí na Suíça, um brazuca aí pedalando nessas terras aí, né, onde o Mountain Bike é, poxa, um esporte muito, é muito valorizado, atletas de ponta, um grande time de Mountain Bike, a terra do nosso extraterrestre Nino Schurter, então fala pra gente, agora a palavra tá com vocês. Valeu! Comenta aqui, compartilha, porque tem muita gente que, poxa, gostaria muito de estar aí, e conta os caminhos também pra vocês chegarem até aonde chegaram, beleza? Então é isso, valeu! Oi, Cristian, obrigado pelo convite, cara, é um prazer a gente estar aqui, uma alegria enorme, uma satisfação poder contar com esse canal, conta todos os segredos do Mountain Bike, de uma forma muito simples, você explica o complexo com linguagem que todo mundo entende, é um prazer a gente estar ajudando aqui. Pra pouca gente me conhece, né, meu nome é Lucas, eu sou lá da cidade do Cristian, apaixonado pelo Mountain Bike desde pequeno, desde os meus 4 anos de idade, aqui do meu lado é o Ine Chaves, ele é um brasileiro que vive aqui na Suíça há muitos anos, tá treinando com a nata do mundo da Suíça, um cara que tem muito conhecimento, eu tô aqui impressionado de ver o tanto de dica que ele me deu esses dias todos. E aí a gente tá aqui, gente, em Auronso de Cadore, nós estamos nas montanhas mais famosas da Itália, pra participar amanhã no sábado, com largadas 9h30 da manhã, da prova número 1 do planeta, referente ao Cross Country Maratona, que é o campeonato mundial. Nós estamos representando o Brasil com muito orgulho, vestiremos esse manto amanhã e corremos atrás da CBC pra pedir essa oportunidade, né, pra gente vir aqui representar o Brasil. A gente tem que passar por etapas de conseguir pontuação, correr atrás, pra ter essa condição de estar aqui. E aí a vida foi nos levando a esse destino, no meu caso então, eu, igual eu falei, eu sou um aficionado pelo ciclismo desde os meus 4 anos de idade, e comecei pequeno e fui sendo influenciado por muita gente na minha cidade, que tem muitos bons atletas, inclusive eu não sei se o pessoal aí sabe que segue o canal do Segredos do Mountain Bike, o próprio Christian, figura principal do canal, era um cara espetacular no ciclismo, que incentivou muita gente, inclusive eu, que desde pequeno sigo o cara e acompanho o que ele faz, o trabalho dele foi sempre muito bonito. E começamos aí, né, fomos fazendo um mountain bike, tinha uma turma bacana na cidade, que era a famosa equipe Giros, ainda existente, tem pessoas mais velhas que fundaram a equipe Giros, que somos totalmente gratos por eles, Geraldo, Wilson, a turma da velha guarda, são pessoas excepcionais que nos ajudaram. E eu fui treinando o mountain bike, fui apaixonado pelo ciclismo, viajei algumas vezes pra algumas provas, não muitas, quando era mais novo, parei um tempo por causa de estudos, e hoje voltando, nós estamos voltando aí num nível pra tentar fazer competições internacionais, pra ajudar principalmente a desenvolver o esporte no nosso país, incentivar as crianças como os antigos atletas me incentivaram. Amanhã, por exemplo, é uma prova aqui de longa distância, são cento e poucos quilômetros, cento e dois quilômetros, com 4.200 de inclinação acumulada, é uma coisa assim, fora do normal, é surreal, entendeu? Nós vamos competir amanhã com os atletas de alto nível do mundo, vamos dizer aqui que a gente faz uma brincadeira, só alienígena, só gente fora do sério. E por que eu escolhi esse tipo de prova? Eu, há mais tempo que eu participava do Cross-Caltro Olímpico, o famoso XCO, e fui convidado pra ser cobaia de pesquisa, de desenvolvimento na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E lá nós descobrimos, a partir de diversas pesquisas, que a minha fisiologia, a minha musculatura, era predominantemente de contração lenta. Então, possivelmente, eu era melhor pra uma competição de longa distância, de longa duração, porque é uma competição de curta duração, que é o caso do XCO. E ali, eu, depois disso aí, vamos dizer que há uns 5 anos atrás, quase 10, eu foquei na maratona, e me senti feliz com isso. Que são provas longas, provas de 6, 7, 8 horas, não é comum no Brasil, provas desse tamanho. Então, um dos motivos de eu estar aqui no Campeonato Mundial é por isso. Porque eu foco nesse tipo de treinamento, eu chego a treinar mais de 20 horas por semana, cheguei a treinar até 30 horas por semana, acordamos cedo, igual muito atleta aí, sabe como é que é aquela vida sofrida da gente, 5 horas da manhã nós estamos na bicicleta, sexta-feira não tem balada, sábado não tem balada, domingo está cedo na bicicleta, porque segunda-feira, com a maior felicidade do planeta, a gente acorda e vai montar na bicicleta, e ralar que é uma beleza. E é soltar aquela adrenalina e ficar feliz. É assim, né? Às vezes o pessoal pergunta muito sobre dicas pra gente, ver a gente chegando num ponto que a gente está, e eu não acho que tem nada muito especial, eu acho simplesmente que é a sua dedicação, a sua vontade, que te leva aonde você quiser ir, né? E com alguma consciência das suas condições físicas, das suas especificidades do corpo, você direciona para o seu esporte, para a sua modalidade, que o ciclismo, todo mundo sabe que é um esporte, considerado um dos esportes mais difíceis do mundo, e são várias modalidades, é o ciclismo de estrada, o cross-counter olímpico, o cross-counter maratona, BMX, e uma infinidade de coisas. E a gente começa pequeno, né? Eu comecei no BMX, fui passando, hoje eu estou aqui no cross-counter maratona. E o foco hoje meu são provas de longas distâncias, eu já estou um pouco mais velho, já sou um atleta de idade um pouco mais avançada, assino dos 30 anos, e a gente acaba tendo mais experiência para esse tipo de prova, que a gente tem que ter mais maldade, é o largado mais suave, vai acompanhando o pelotão, não se mata para deixar o esforço para o final, né? E foi isso aí, e hoje em dia o meu foco é continuar participando de provas internacionais, principalmente para pontuar o CI, para principalmente desenvolver o esporte no nosso país, para criar pessoas interessadas, para a juventude enxergar que o ciclismo é um esporte encantador, especial demais, apesar da falta de oportunidade do país. E fico muito feliz de a gente estar aqui, num evento principal do mundo e tal, e foi uma alegria ter conhecido o INER, o pessoal da CBC botou a gente entre contato, para a gente correr atrás das informações, e eu tive essa alegria, gente, de conhecer um cara que está aqui na Suíça, treinando com a nata do planeta também, né? Nino Schutter é suíço, a Yolanda é suíça, que são as referências mundiais, e o INER está aqui, o INER Chaves, vocês procuram ele aí, vocês vão ver muita informação, um cara que conhece muito, gosta muito de ajudar a gente. E eu vou passar a palavra para ele, para ele contar para a gente também, um pouquinho, Christian, do que que ele viveu aí do ciclismo, por que que ele está vivendo isso aí, e tal, parceiro. Conta para a gente aí também, o que que você fala do mountain bike, maratona, e principalmente você, que tem essa experiência com a nata do mundo, como é que funciona aqui, aquelas provas, gran fundo, que você me contou, que era encantadora aquela história. Como é que é? Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra poder estar participando do canal. E para resumir um pouquinho, vamos dizer, meu histórico no ciclismo, eu comecei a pedalar com o intuito de aproveitar da natureza, melhorar meu gás, vamos dizer, meu preparo de base para outros esportes que eu praticava na época. E devagarzinho eu fui migrando para o ciclismo, e chegou uma hora que eu pensei, eu tenho que escolher um esporte para me envelhecer bem. Perfeito. E eu vi, enxerguei isso no ciclismo, né? Então, comecei a treinar cada vez mais, vi a galera treinando e competindo, e comecei a fazer uma prova ou outra, prova curta, assim, de 20, 30 quilômetros, e vi aqueles caras, aqueles extraterrestres lá da minha região, porque eu sou um atleta amador, corro provas, muitas provas com atletas amadores também, mas de um nível excelente, que já correram provas em campeonatos mundiais, copas do mundo, já tiveram a sorte e a honra de dividir percurso com o pessoal que está hoje na elite mundial do XCO ou até do XCM, né? Então, eu fui focando no ciclismo, aí comecei a treinar, me interessar em ganhar performance, ler, assistir os vídeos e tal, e devagarzinho eu fui aprendendo e aumentando a qualidade do meu treino, o volume, hoje eu treino em média de 9 a 12 horas por semana, o que é pouco para um atleta especializado, entre aspas, na maratona, mas a gente tem que trabalhar, tem a vida de família, né? Então, não dá para ser ciclista profissional, a gente é profissional ciclista, né? Então, primeiro as prioridades e depois o prazer. Mas é isso aí, eu acho que quando você gosta, que você dedica e faz as coisas tudo certinho, você vai evoluindo e a meta não é ganhar provas, ganhar corridas internacionais, tipo uma prova da UCI e séries, mas é você ultrapassando seus limites e ser feliz com isso e aproveitando do caminho da jornada que vai te levar a chegar lá onde você quer chegar. Então, eu acho que cada um tem que se contentar de fazer o que pode, fazer o que sabe, procurar evoluir e é isso aí, galera. Eu acho que não tem limite quando a gente é dedicado e que a gente quer chegar em algum lugar e... E vamos chegando. É isso aí. E aí nós estamos aqui, hoje, olha pra você ver, dois atletas mais avançados, que não tem tanto suporte, algum suporte, alguma ajuda de algumas empresas de ciclismo a gente tem e olha pra você ver, hoje nós estamos vestindo esse manto sagrado aqui que amanhã, às nove horas da manhã, nós teremos a largada da maior experiência da minha vida, vamos dizer. Estou aqui no campeonato mundial com uma coisa que desde novo eu sonhei em estar, eu sonhei em fazer. Tenho certeza que o Wiener também a partir do momento que se colocou em cima da bicicleta, ele viu esse norte e apontou pra ele. Então a gente conta amanhã com todo mundo, apesar da gente ter amanhã atleta, nós temos o Henrique Vansini largando aqui que na semana passada já ficou em quarto lugar do campeonato mundial, ele vai estar alinhando lá com a gente. Um pouco mais à frente, que a gente apontou a ação é pequena, a gente larga um pouco mais pra trás. Mas então amanhã nós estamos contando com vocês aí pra poder mandar aquela energia, aquela vibração boa, pra gente completar uma prova legal e devagarinho a gente colocando o Brasil no cenário mundial do ciclismo, pra gente começar a trazer o interesse das pessoas pra vivenciar essa vida do ciclismo que é tão prazerosa, seja no cicloturismo, seja no nível competitivo, que eu tenho certeza que todo mundo desde pequeno, quando teve a sua primeira bicicleta, que acaba sendo um sonho de criança, um dia sonhou em um, ai eu vou ser campeão mundial, ai eu vou ser o melhor do mundo. é muito difícil, gente, mas é o que o Enner falou, você não precisa ser campeão, você não precisa ganhar tudo, você simplesmente tem que se divertir, aproveitar a situação e ver como a vida é bonita e como a natureza nos propicia coisas espetaculares, momentos maravilhosos, que é isso, que é o ciclismo, né? Então, gente, um prazer estar aqui, a gente agradece muito a oportunidade, é uma coisa encantadora, eu espero que vocês procurem as informações do Enner aí no Facebook, no Instagram, e ele tem um time aqui que está participando, que é um brasileiro correndo na Suíça, onde é a referência mundial do ciclismo. Christian, eu agradeço novamente de coração a oportunidade, peço desculpa para vocês que a gente tem que desligar, porque aqui já são quase 11 horas da noite, e nós temos pouco mais de 8 horas para poder dormir, acordar e largar. Se possível, a gente manda informações amanhã de como foi a prova. Obrigado, gente. Tchau, um abraço. Tudo de bom.